Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula eu vou estar te ensinando a fazer o ponto tombadinho. Ele tem um nome engraçado, mas é um ponto que é muito utilizado para peças de roupa, ele tem uma textura muito bacana, ele pode ser utilizado também para tapetes, centros de mesa, então assim, tem uma infinidade de peças que você pode estar fazendo com esse ponto. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Então, para começar fazendo esse ponto tombadinho, eu vou fazendo correntinhas aqui que dê múltiplos de quatro, tá? Que seja um múltiplo de quatro, por exemplo, 16, né, 32, e aí a gente vai fazendo correntinhas que dê o número que seja múltiplo de quatro. Vou fazer aqui 16 correntinhas, tá? E já volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui 16 correntinhas, e aí você vai fazer as correntinhas de acordo com a medida que você quiser, tá bom? Por exemplo, se você quiser 10 centímetros, você vai fazer 10 centímetros de correntinhas, mas que seja um número múltiplo de quatro, tá bom? Aqui eu fiz 16, mas você pode trabalhar com 24 correntinhas, ou 28, ou 32, tá? E depois que eu atingir esse tamanho, eu vou fazer mais três correntinhas. Uma, duas, e três, para dar a altura do meu ponto alto, tá? Por isso que eu fiz três correntinhas. E depois de fazer essas três correntinhas, eu vou contar quatro correntinhas a partir da agulha, então, uma, duas, três, e quatro. E vou laçar o fio e fazer um ponto alto aqui nesse quarto, nessa quarta correntinha, tá? Aqui eu faço um ponto alto, e agora eu vou fazer mais outro ponto alto na mesma correntinha de base, tá bom? E pronto, ficou assim, ó. Temos aqui as três correntinhas iniciais e os dois pontos altos no mesmo lugar. Então, gente, o início das nossas carreiras vai ser sempre com três pontos, tá? Essas três correntinhas representam o primeiro ponto alto, e depois nós fazemos dois pontos altos, o que equivale a três pontos altos no total, tá? Agora, eu vou contar aqui, ó, quatro correntinhas. Uma, duas, três, e quatro. E na quarta, eu vou inserir minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo. Viu que esses três primeiros pontos tombaram? Por isso que chama ponto tombadinho, né? Porque ele fica tombado. E aí, eu vou subir, depois, duas correntinhas. Uma, duas, pra dar a altura do ponto alto, tá? E agora, dentro desta mesma correntinha, eu vou trabalhar três pontos altos. Um. Dois. E três, tá bom? Então, aqui, nós iniciamos com três pontos altos, e já nesses pontos em diante, vamos fazer quatro pontos altos no total, que são aqui as correntinhas, né, iniciais. E depois, a gente faz os três pontos altos, que dá o equivalente a quatro, né, contando com essas correntinhas aqui. Agora, vamos contar, novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três, e quatro. Na quarta, eu vou inserir minha agulha e vou fazer, novamente, um ponto baixo. Subo duas correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Uma, duas. E aqui, no mesmo lugar, na mesma correntinha, eu vou inserir três pontos altos. Um. Dois. E três. E olha como que tá ficando. Depois disso, eu vou contar, novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E fazer um ponto baixo aqui. Essa primeira carreira é um pouco mais complicadinha mesmo, porque a gente tá trabalhando em cima das correntinhas. Mas, a partir da segunda carreira, já vai ficar mais fácil de trabalhar em cima desse ponto, tá bom? Agora, eu vou subir, novamente, duas correntinhas. Uma, duas. E fazer três pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. E três. Depois de feito esses três pontos altos aqui, eu vou fazer um ponto baixo na minha última correntinha, que vai dar o equivalente a quatro, né? Sobrou quatro correntinhas no final, então, eu vou fazer aqui na minha última correntinha um ponto baixo. E pronto, fiz o ponto baixo aqui na última correntinha. Tá vendo que ficou certinho? Não sobrou, nem faltou nenhuma correntinha, porque a gente trabalhou múltiplos de quatro. Então, é sempre bom, quando você for iniciar a sua peça, você trabalhar com múltiplos de quatro pra não errar nesse ponto, tá? Agora, vamos subir pra segunda carreira. Pra segunda carreira, eu vou fazer duas correntinhas pra dar altura do ponto alto, né? E vou virar o meu trabalho. Tá? Agora, vamos trabalhar do lado avesso. E esse ponto vai ser todo assim. A gente trabalha do lado direito, depois do avesso. Do direito e do avesso pra dar o efeito que o ponto precisa. Então, depois que eu subir as duas correntinhas, eu vou aqui, ó, naquele meu ponto baixo que eu fiz. Eu vou inserir a minha agulha. E vou trabalhar dois pontos altos dentro desse mesmo ponto baixo da carreira de base, tá bom? Lembrando que a gente sempre inicia com três pontinhos, né? As correntinhas equivalem a um ponto alto e depois a gente faz sempre dois pontos altos. Agora, temos aqui os quatro pontinhos que a gente trabalhou, né? Um, dois, três, quatro com as correntinhas. Então, aqui eu vou vir no meu terceiro ponto, inserir minha agulha e vou fazer um ponto baixo de forma que ele fique em relevo. Então, aqui eu vou pegar o ponto, ó, tá vendo? O terceiro ponto é esse. Vou inserir minha agulha atravessando ele assim, ó, tá? E vou fazer um ponto baixo em relevo bem aqui nesse terceiro ponto. Fiz o ponto baixo em relevo, subo duas correntinhas, uma, duas. E naquelas correntinhas que a gente fez logo ao lado, nós vamos trabalhar três pontos altos. Um, dois e três, tá? E vai ficar dessa forma, vocês já vão ver como é que vão ficar a segunda carreira, tá? Depois de ter feito esses três pontos aqui, eu vou aqui no terceiro ponto daquele outro conjuntinho ao lado do ponto tombadinho, tá? Então, eu vou contar aqui o terceiro, ó, um, dois, três. Vou inserir minha agulha da mesma forma que eu fiz anteriormente, ó. Pegando o ponto dessa forma, de forma que ele fique em relevo e vou fazer aqui um ponto baixo. Subo duas correntinhas, uma, duas. Trabalho três pontos altos dentro desse buraquinho aqui de correntinhas, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo que aqui ficou aquelas correntinhas? Nesse buraquinho você vai trabalhar três pontos altos. Um, dois, três. Ó, ele vai ficando tombadinho, tá vendo? Agora, vamos pro próximo fazer a mesma coisa. Vou no terceiro aqui, insiro a agulha, faço ponto baixo em relevo. Subo duas correntinhas, uma, duas. Insiro a agulha aqui, ó, no buraquinho das correntinhas, faço três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, e três. Olha como é que ele vai ficando. Pronto, agora vamos finalizar a carreira. Eu venho aqui, ó, nesse terceiro ponto aqui, né, a gente conta um, dois. Nesse terceiro ponto, nesse buraquinho aqui do terceiro ponto, que no caso é as correntinhas, né, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Tá? E a carreira finaliza dessa forma. Pra próxima carreira é a mesma coisa, a gente vai subir duas correntinhas pra dar a altura dos pontos altos. Viro o trabalho, olha como é que fica a parte de trás do ponto. Fica um relevo bem bacana. E trabalho aqui novamente dois pontos altos. Um e dois. Pra iniciar com três pontos, contanto com as correntinhas, tá? Faço aqui, ó, o ponto baixo em relevo no terceiro ponto da carreira de base, subo duas correntinhas, trabalho aqui, dentro desse buraquinho de correntinhas, trabalho três pontos altos. Dois. E três. Vou no próximo bloquinho de pontos, pego o terceiro aqui em relevo, faço um ponto baixo e vou fazendo da mesma forma que da carreira anterior. Eu vou fazer aqui, já volto com vocês, vou fazer algumas carreiras pra vocês verem como que fica, assim, o ponto mais trabalhado, né? E já volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui algumas carreiras do ponto e olha como ficou retinho aqui essas bordas, né? Então, pra que fique retinho, você tem que iniciar com três pontos altos sempre, né? Nunca inicie com quatro, porque senão vai ficar uma borda irregular, né? Se você iniciar com quatro em um e depois em três em outro. E aí, é sempre bom conferir sempre essa quantidade no início, né, da sua carreira de quantos pontos que tem. Sempre faça três, que fique sempre a mesma quantidade, né? E olha como é que fica o ponto, olha o relevo desse ponto, como que fica bonito. E é um ponto que fica bem fofinho, né? Ele tem essa característica de ficar bem fofinho. Fica muito bonito. E agora, eu vou ensinar vocês a finalizar esse ponto, tá? Pra que fique essa parte retinha, sem essas pontinhas aqui. Então, pra fazer a última carreira aqui, pra gente finalizar esse ponto, vamos fazer o seguinte. Já fiz aqui, ó, terminei com um ponto baixo, né? Agora, eu vou subir duas correntinhas, virar o trabalho. E vou fazer aqui, ó, dois pontos altos. Da mesma forma como a gente inicia as outras carreiras, tá? Também com três pontos altos, tá? Três pontos altos. Aqui, eu venho no mesmo terceiro ponto e faço ele em relevo, tá? E agora, essa parte aqui que vai mudar. A gente não vai subir três correntinhas. A gente vai, ó, tá vendo aqui nesse buraquinho aqui? Desse primeiro ponto, no buraquinho do primeiro ponto, é, do próximo ponto tombadinho. Eu vou inserir minha agulha e fazer aqui dois pontos altos, tá? Então, aqui eu faço um e agora, mais outro. Agora, eu venho no terceiro ponto desse bloquinho de pontos tombadinhos, faço um ponto baixo em relevo, novamente. Vem agora no buraquinho, tá? Aqui do primeiro ponto. Aqui eu insiro a minha agulha, tá vendo? Que não é na correntinha, antes a gente tava trabalhando em cima da correntinha aqui em cima. Agora, é aqui, ó, nesse buraquinho, aonde fica o bloquinho de pontos, tá? Então, aqui nesse buraquinho, eu vou inserir a agulha e fazer dois pontos altos. Um. E dois. Agora, eu venho novamente no terceiro aqui, ó. Insiro a agulha e faço ele em relevo. E agora, eu venho novamente aqui, ó. Tá vendo que aqui tem os três pontinhos, contando com as correntinhas. Aqui nesse buraquinho, eu insiro a agulha e faço dois pontos altos. Um. E dois. E finalizo aqui com um ponto baixo entre as correntinhas, né? O ponto de correntinhas e o ponto alto. Da mesma forma que a gente finaliza as outras carreiras, tá? Então, ficou assim finalizado. Claro que você pode ir ajeitando depois. Então, ficou assim, ó. Tá vendo que já não tem aquelas pontinhas do ponto? E assim a gente finaliza o ponto tombadinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixa seu like se te ajudou, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu tenho um curso completo de crochê. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser se aperfeiçoar mais nessa técnica maravilhosa, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus!